E aí gente linda do canal, gostaram do meu look novo? Estou sexy, estou sensual, mentira gente, isso não é meu cabelo E nem esse é o meu cenário, como vocês podem ver Mas na verdade a gente deu uma adaptada aqui É mentira gente, não tem nada a ver com o que vai acontecer no vídeo hoje É só porque eu queria mudar e trazer algo novo Que vocês nunca viram Que fica numa parte do quarto que vocês nunca tiveram acesso Agora tem, gostaram? Não, todo mundo cagou né, tudo bem Hoje no canal eu resolvi trazer um vídeo diferente Tava rolando umas tags no YouTube né, tipo Vestir durante uma semana as roupas do meu namorado Né Gabi Fadel, que eu vi que você fazendo Também tá, ai eu vesti minhas roupas de 12 anos Que a Viih Tube também fez Só que gente, isso é muito fácil Eu gosto de jogar no hardware, eu gosto de jogar no difícil Hoje eu vou vestir as minhas roupas de 2 anos É isso mesmo gente, 2 anos, tá Que ser esquelético, ser uma vareta tem suas virtudes, tá Porque agora a gente consegue vestir roupa de 2 anos Ou pelo menos tentar vestir roupa de 2 anos E além das roupas de 2 anos também Eu vou reagir a algumas coisas do meu passado Coisas, eu não acredito que é o meu umbigo Gente Nossa, na verdade não é tão bonitinho assim Parece um cocô do meu cachorro Olha gente, isso aqui é o meu umbigo E aqui tem um papelzinho Escrito Tânia Muníssima Espinheiro Que é o nome da minha mãe Olha só, isso aqui parece até um papiro Negócio tão antigo, tá até amarelo De tão velho que é, pra você ver Aí já calcula a minha idade Olha esse umbiguinho Gente, eu acho que eu vou fazer minha thumb agora Meu Deus Eu engoli meu próprio umbigo Meu amor de Deus Gente, eu engoli meu próprio umbigo Eu não tô acreditando nisso Para de rir, cara Eu não posso engolir meu umbigo Gente, eu tô traumatizada Esse vídeo Ai, que nojo Eu tô com dois amigos meus aqui Vem cá, Raiane e Vinícius Nossa, estamos todos horríveis Ai, essa luz aqui é muito complicada Pelo menos vocês não comiram o próprio umbigo E o gosto não é dos melhores, tá Parece uma moebinha Só que velha Eu já perdi nojo, né Enfim, na boca, né Porque quando a gente enfia na boca A gente já perde nojo Superando, quase engasgado Com o meu próprio umbigo Nós temos... Raiane, você quebrou meu dente Não, eu que... Meu Deus Gente, esse vídeo já tá dando tudo errado A minha amiga, ela só tinha que segurar o meu dente Ela derrubou ele no chão E meu dente quebrou Meu dente da infância Minha mãe vai te matar Isso é mentira Minha mãe vai matar ela Olha, minha mãe falou que iria fazer um colar Com os dentes dos filhos Não vai mais fazer, mãe Tá sujo, né Mas dente de criança é meio sujo, não é Ó, tá meio sujo Gente, mas eu tive um dente careado E esse vídeo, inclusive, tá proporcionando várias coisas nojentas pra vocês Temos aqui um bonequinho de infância Que é o Ted Ele tem a perna rasgada Dá pra ver até aqui, ó O material bem vagabundo que ele é feito Inclusive, eu tinha uma leve mania De dar pequenas mijadas nesse bicho Porque eu dormia com ele Às vezes eu mijava nele O cheiro de urina permaneceu Os anos não tiraram o cheiro de urina impregnado nesse bicho Ele faz de real, né Quer cheirar? Não Cheira ele Não, vou cheirar É o cheiro da minha urina infantil Cheira! Que agora vamos pra parte difícil desse vídeo Que vai ser vestir as roupas de dois anos A Raiane já veio com cheio de ódio Calma, Raiane Calma, que é aos poucos Eu gosto das coisas devagar Aqui, ó Chegou o primeiro casaquinho Será que a gente consegue? Esse casaquinho lindo Olha só o tamanho, gente Eu vou entrar nisso Vocês querem ver? Tô achando que dá tranquilamente Raiane, tem que puxar Isso, Raiane Isso Agora Ai, Raiane Caraca Enfiou na cabeça num ferro Gente, é pra me vestir Não é pra me matar, não Vai, Raiane Raiane, você tem que ser mais rápido O Vinicius vai ganhar de você Eu vou fazer isso Quase uma ciranda Pra ver quem me veste mais rápido Vai Isso Isso Ai, não Gente, tá caindo tudo Fica sem respirar um pouquinho Vai É o máximo que entrou Ou seja Não entrou Tá? A roupa de dois anos não entrou O casaco não deu Mas olha só o look Aqui Com a mão mole Já parece que não tira no sal do Rex Tá bom já Agora me ajuda a sair daqui Que eu não consigo sair daqui sozinho Isso Isso, Raiane Vai, Raiane Esse aqui não é meu Mas é do meu sobrinho de dois anos Olha esse shortinho Que gracinha Dá pra ser até uma dalisca, ó Dá pra fazer uma dalisca com esse shortinho Olha como é minúsculo, gente Criança de dois anos isso aqui Mas vai dar em mim também Que a gente vai fazer, dá Vinicius, será que tu consegue me ajudar nessa? Olha só O Vinicius tá aqui em minha defesa Eu marquei minha depilação, gente Mas eu ainda não estou depilada Então vocês vão ver o Giam peludo Como veio ao mundo Porque esse vídeo é assim É natural, entendeu? Tá bom É um vídeo de natureza Vocês vão ver a perna peluda mesmo Meu sovaco peludo Abre bem Perna por perna Ah, que isso Gente do céu Mas essa aqui vai ter de boa Ai, Vinicius, me segura Meu Deus Ó Pronto Gente, ó Vai ter que tapar o pintinho Pra ser bloqueado no YouTube Só pra lembrar que eu ganhei da Raioni Ih, ó Foi bem mais rápido mesmo O short entrou rapidíssimo Vamos pra próxima Então já vestimos o short Que o short foi ok Ó, já chegou a blusinha voando Nossa, é ineficiente Amei Esse aqui já é mais complicado Porque isso aqui é um body Inclusive eu vou ficar com a Bambu Vitara Porque isso aqui vai tochar em mim Gente, momento strip Se prepara, cara Você tá nervoso, né Da minha sensualidade Cara, não me olhe assim Fora, cara Passar na sua cabeça vai ser o pior, amigo Vambora Peraí Ela já me chamou de cabeçudo Já começou mal Falando que vai passar na minha cabeça Vai ser difícil É muito fácil passar na minha cabeça Vai, Raioni Vai, Raioni Ai, Raioni Calma Meu Deus Raioni, você tá botando o braço Isso aqui é o braço Isso não é o braço Não acredito Isso é a cabeça Gente, entrou então a cabeça Entrou De novo ela falou Que na cabeça O resto passa Eu tô chocadíssimo com isso De tomar graça Galera, deu Eu amei Tem que fechar Deu Você tá louco Tem que fechar Eu vou fechar Ah, mas eu vou fechar Como é que eu vou fechar esse body? Eu vou que esse desafio, amor Amiga, desde que eu enfia isso aqui Eu já não consigo respirar Ai, gente Sério, eu tenho que mostrar Cara, que legal Que look show Eu vou dar uma visão geral do look pra vocês, galera Olha, gente O cropped Que sensual Gente do céu Passaram na vergonha da minha vida Me dá muito Ó, deu certinho Se a gente puxar mais um pouquinho A gente faz a Pabllo Ó Tem o quê? Tem o quê? Agora, meu anjo É tirar isso aqui Vai Dobre um pouquinho Calma, amiga Calma, acho que a gente dá um pouquinho assim de tudo Vai Amiga, puxa Calma É como um filho Puxa! Puxa! Ai! Meu olho Ai, Raiane Meu Deus do céu Olha o resultado Eu consegui alargar a roupa, gente Estamos aqui com o Vinícius agora Na próxima rodada Aí, Vinícius Ó, isso aí Blusinha A Raiane botou uma blusa bem rápido Vamos ver aí sua velocidade de me vestir Eu escolhi uma blusa muito fácil Que muito fácil Ela nem enche Gente, essa blusa é minúscula Puta coisa Eu não tenho culpa, sou mais inteligente que você Eu quero ver que me bate essa com aqui e aqui, bebê Essa aqui Sou mais inteligente que você Você escolhe as roupas, as peças pra eu ganhar Vinícius, é com delicadeza Porque a Raiane quase me violentou Não, mas você tem que ser rápido Eu tô competindo É que nem mãe Ai, ai, Vinícius, meu Deus Gente, ele já perdeu só pela violência Não, é que nem mãe Vai Vai Mãe faz assim, ó Bota da Raiane Vai, vai Galera, já deu, Vinícius Val, acabou Meu Deus Fim, ganhei, pronto Caraca, foi muito rápido Foi muito rápido Gente, ele foi muito rápido Nossa, eu só tô inchadíssimo Né Olha, desclassificado Caraca Gente, quem achou o Vinícius um pouco violento Só marca aí embaixo Que eu tô Eu tô sem um pedaço da minha pele Gente, Vinícius Eu sou muito competitiva Uma olhadinha no look, gente Olha Olha a preparação Perfeito Olha isso Olha o caimento Justo Não, o peito super marcou Tá vendo? A postura Olha Parece que eu sou mais fortinho Não parece Com certeza Olha Um pouquinho Gente Esse é o look Só que a gente ainda tem que ter a parte baixo do look Temos opções de bermuda, Raiane Que agora eu vejo Raiane As cores estão péssimas Isso aqui não combina nada com isso Amarelo ou azul É uma coisa brasileira Verde com amarelo Que combina Vamos de amarelo, então Vamos de amarelo Pequenininho Calma, Raiane Calma, ela tá violenta também Vai, sobe Sobe, Raiane Ih, Raiane Ficou Ficou Calma Não, não foi Não Gente, mas não foi Ó Diz que foi muito, viu? Não, tem que subir Tem que fazer o problema Que nem mãe ou que nem vó? Que nem vó Que é paciente, tá? Não puxa com violência Que eu já tô todo roxo Isso Isso De uma vez Não, não Então puxa só o bracinho Não Eu já ganhei, né? Gente, muito mais rápido Ai Ai Sua cabeça é muito grande Ai Ai Ai, Vinícius Vai Ai Jesus Vou sair desse vídeo espancado Já tentamos, bora Agora vamos tentar uma outra blusinha Que eu senti que a blusinha Elas impactam, né? Eu acho Tem abertura atrás Uma fenda A gente trabalha Olha, estilista Já consegue fazer análise Todo do negócio Do corte, do tecido Olha, gente Olha Essa daqui Eu não faço Eu acho que essa aqui Já tava arregaçada pra mim E Calma, calma, né? Que você gosta de uma violência O Vinícius é 50 tons de cinza Vestindo os outros As mães dizem que isso é praticidade Ah, entendi Vem aqui abrir meu braço Olha É pra destroncar a coluna, a vertebral Isso aqui é um look mais justinho Que a outra, né? Tá rasgando Você deu barulho O crack O crack significa que tá rasgando Mas eu gostei Ai, gente Eu gostei Ó Dá pra fazer uma foto thumbnail assim, ó Uma garota da Lash Essa blusinha vai ficar ótima com o short do Dante Não, o short eu não preciso de ajuda Porque eu já aprendi como é que Ai, meu Deus, minha câmera Jesus Quase vocês foram embora Tá tudo bem, gente? Vocês estão bem? Nossa, me desculpa por isso Olha, esse lookinho aqui Comenta um pouco sobre esse look Ele é mais verão Ele é mais verão Verão Ele é mais parceiro, parque Fui ali, entendeu? Fui um verãozinho E é normal esses looks A gente não conseguir mexer os braços A gente ficar um pouco... É, um pouco normal Um pouco relânsito mesmo, né? Ah Estou numa passarela Entendeu? Não estou respirando Estou bem de vida Um pouquinho mais ereto Isso, olha As marcações E aí, gente O que vocês acharam do meu lookinho? Vocês buscaram? Não, não, acabou não Calma assim, gente Não, acabou Ah, acabou Eu acho que você tem que ir na rua, sim Eu duvido Ai, claro Ai, gente, eu não quero Já tá vergonha suficiente isso aqui A gente vai dar só um parceiro, gente A gente vai ter muito à toa Tá lindo Tá lindo Tá tudo atorchado na minha alma Não, gente, sério Eu realmente não vou fazer isso É, gente Infelizmente me convenceram a fazer isso Vem logo Vem logo Tá indo em ordem Já calma Vrum 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 Vai, entra Gente, eu nem entro aqui Tem que colocar o que eu entro A perna é pra fora Isso, me segura Agora apóia até essa pedadinha aqui Isso Vambora 1, 2, 3, FUNICE 1, 2, 3, FUNICE 1, 2, 3, FUNICE 1, 2, 3, FUNICE Meu cabelo tá rindo Hello darkness, my old friend Gente, essa roda tá descassetada Olha isso Não esquece de se inscrever no canal Dá muito like nesse vídeo Se esse vídeo tiver muito like Eu posso fazer de repente um vídeo experimentando a roupa da minha mãe O que vocês acham? Eu queria agradecer Rayane e Vinicius Podem entrar Eu não consegui me mover direito Porque é roupa Ih, tá entrado na frente Agressão É muito amor Não esquece de seguir eles nas redes sociais Vou botar aqui o arroba do Vinicius E o arroba da Rayane Ele me segue também, tá? Gente, comenta muito aqui embaixo Comenta Ah, outra coisa Quem se deu melhor no desafio? Ah, eu Eu E também eu quero saber qual look vocês acharam que mais combinou comigo Porque isso também é muito importante Obrigada se vocês assistiram até aqui Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Que isso